E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer o Money Glitch duplicar carros mais fácil do momento? Bora lá então pessoal. Para fazer esse Money Glitch você vai precisar da ajuda de um amigo. Nós estamos em uma sessão apenas por convite e esse Glitch funciona para todas as plataformas. Seu amigo não precisa ter nada. Você precisa ter um complexo, mas não precisa ter Avenger. Então se você tiver apenas um complexo e a ajuda de um amigo sem nada, já vai funcionar para você. Dentro do seu complexo você precisa ter um carro que você vai duplicar. Você pode duplicar qualquer veículo, mas se o carro for super, você não vai conseguir vender a cópia. Por isso você deve vender o original e ficar com a cópia. Outra coisa, duplique carro com placa zerada ou placa personalizada, porque o carro duplicado vai pegar a placa do carro duplicado. Já para quem for duplicar, elege retro personalizado, que é o meu caso, você vai conseguir vender a cópia sem nenhum problema. Porém, lembrando, duplique carro com placa zerada ou placa personalizada. Estou chegando aqui no meu complexo. Vou convidar o meu amigo para entrar dentro do meu complexo. O glitch é fácil, 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 funcionando, aproveitem. Vou entrar no carro que eu quero duplicar. É um carro com placa zerada. Meu amigo está chegando no meu complexo. Aí ele vai para o serviço titânico. É o primeiro serviço. Você vai apertar o botão Options, no caso, o meu amigo. Vou mostrar para vocês aqui. Vai em Serviços, Jogar Serviços, Criados pela Rockstar, Missões. É a primeira missão, um serviço titânico. Ele vai até o lobby. Vai deixar fechado para ninguém entrar. E aí eu vou na par e clicar, entrar na sessão do meu amigo. Vou fazer isso uma vez. Confirmo o primeiro alerta. Confirmo o segundo alerta. Vou voltar aqui para a sessão. E agora, pessoal, eu vou colocar em Super Câmera Lenta, porque eu vou fazer rápido. E agora eu vou fazer pela segunda vez. Isso para a mensagem vir mais rápido para mim. Estou em Super Câmera Lenta. Eu vou apertar o botão PS. Eu vou na pare. Clicar, entrar na sessão do meu amigo. Assim que eu aparecer na sala, eu já aperto o acelerador, que é o R2. E aperto o X para confirmar o primeiro alerta. Vou ficar aguardando o segundo alerta. Nesse alerta aqui, eu vou esperar por um minuto aproximadamente. Para o pessoal do Xbox One, é quase igual. A diferença é que o amigo está lá no serviço titânico, ele vai precisar sair, ficar na tela de alerta para sair. E você, na hora que você clicar para entrar na sessão do seu amigo, você vai precisar esperar sumir a solicitação de sessão. Quando sumir a solicitação de sessão, você vai acelerar, falar para o seu amigo sair do serviço. E aí você vai apertar X no primeiro alerta e vai ficar aguardando no segundo alerta, que é uma mensagem que a sessão não existe mais. Passou um minuto, eu vou confirmar esse alerta. Vai dar uma bugada. E eu vou parar no limbo. Já com o veículo duplicado. Vou acelerar o veículo. Aperto R2, que é o acelerador. E aí vou sair do limbo. Eu preciso ter, em qualquer garagem minha, algum carro que eu não queira mais, ou uma moto fágio. Ou um carro gratuito, que eu vou substituir pelo carro duplicado. Eu tenho uma garagem aqui próxima. Então eu vou deixar esse carro lá fora, próximo da garagem. Vocês vão reparar no minimapa que ele não aparece como o meu. Caso você não caia no limbo, você cai direto na sessão com o carro, saia do carro e verifique se ele não aparece no minimapa como o seu. Se ele não aparecer, o glitch funcionou da mesma forma. Saio do veículo. Vejam no minimapa, ele não aparece como o meu. Entro na garagem. Vou tirar o carro gratuito. Esse carro gratuito você vai perder. Ele vai ser substituído pelo carro duplicado. Durante todo esse processo, o meu amigo está lá no serviço titânico ainda, pessoal. Ele não pode sair do meu complexo. Pego o carro duplicado, coloco ele na garagem. Ele vai entrar na vaga do carro gratuito, vai dar uma bugada. O carro duplica, depois fica apenas a cópia. E já está salvo. Vou trocar ele de posição, porque ele ficou aqui de ponta cabeça. E depois saio com ele lá fora para mostrar para vocês que o carro ficou duplicado. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo. Compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho